Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre novo cartão, DOTS, internacional, Platinum, do Banco do Brasil com DOTS. É, cartões internacionais lançamento agora aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, já postamos na nossa comunidade do YouTube, Cartões de Crédito, Alta Renda, um post falando desse cartão que seria lançado e agora realmente lançou o cartão. Já falamos na live também que esse cartão seria lançado agora e concluiu o que nós falamos na nossa live. O cartão DOTS tem alguns benefícios, porém também tem alguns asteriscos e eu quero que vocês prestem bem atenção nesse vídeo para vocês não ir lá correndo pedir o cartão e não depois se arrependerem de pedir o cartão DOTS, tá? Então vamos primeiro falar do cartão internacional, o cartão azul, com a tecnologia contactless do Banco do Brasil no cartão. Então é o Banco do Brasil que faz toda a análise de crédito desse cartão, porém ele vem com a impressão da empresa DOTS, que é um programa de pontos também, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês primeiro o cartão internacional. Acompanhe comigo na tela do vídeo. O cartão internacional DOTS, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, tem o cartão Visa, Internacional DOTS, só tem na bandeira Visa, não tem a bandeira Mastercard, então ele só tem na bandeira Visa. O cartão ele vem com a tecnologia contactless por aproximação, ele é internacional e tem aí no seu primeiro ano anuidade grátis no primeiro ano, tá? Você vai ganhar 5 mil pontos ao adquirir o cartão e vai ganhar 1 ponto a cada 3 reais gasto neste cartão. Você também pode ganhar 50 pontos ao transacionar em parceiros físicos ou online da DOTS, tá? O cartão Platino, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, o Visa também tem a tecnologia contactless por aproximação. O cartão tem anuidade no primeiro ano gratuita, no segundo ano tem anuidade, e eu vou mostrar para vocês quais são as anuidades destes dois cartões. Você vai ganhar 10 mil pontos ao adquirir o seu cartão DOTS Platino Visa, tá? E vai ganhar 2 DOTS a cada 3 reais gasto. Então, o internacional você ganha 1 DOTS, no Platino você vai ganhar 2 DOTS a cada 3 reais gastos, tá? Diferente de outros cartões que a modalidade é pelo dólar, aqui é em reais, tá certo? E vai ganhar também 50 DOTS ao transacionar em parceiros físicos ou online da DOTS, tá ok? Então, a diferença deste cartão aqui para o internacional é apenas 1 ponto DOTS a mais cada 3 reais gasto, tá? E 10 mil pontos diferentes do internacional que ganha 5 mil. Então, está aí os dois benefícios um do outro, tá? Então, está aí os dois benefícios para receber este cartão aqui, DOTS pelo Banco Brasil, tá bom? Aí, se você for cliente, lógico, se você quiser só pedir o cartão e não ser cliente da DOTS, pelo Banco Brasil você pode. Mas se você não for cadastrado no DOTS, não vai adiantar você ter esse cartão, porque os pontos vão para o DOTS, tá? E aí, você está olhando a tela do vídeo comigo aí, é ganhe DOTS online, tá? Ganhe DOTS em lojas físicas, troque DOTS no Shopping DOTS, que é o catálogo online da DOTS, tá? Tem mais de 50 mil opções aí, ofertas e benefícios da Visa, então você tem aí o Visa Internacional e o Visa Platinum, cada um tem os seus benefícios pela bandeira, logicamente que o Visa Platinum Internacional, ele é superior ao azul, que é o internacional apenas, então, neste quesito, o Platinum seria muito melhor, tá? Benefício do Banco Brasil e o Clube DOTS, que você pode cadastrar aí também, tá certo? Quem é cliente do Banco Brasil, como eu, pode entrar direto no site, no seu desktop, no computador, você vai entrar em todos os cartões e solicitar o cartão DOTS Internacional ou Platinum, já está disponível para você. Acompanhe comigo, então, na tela do vídeo. Bem, gente, vocês estão vendo aqui a tela do Banco do Brasil, na qual vocês podem ver a opção aqui do cartão. Então, eu vou clicar aqui para vocês verem, na opção aqui, ó, cartões, tá? Cartões. Vou vir aqui, ó, em todos os cartões, tá certo? Logo em seguida, aparece para você o endereço, você confirma o endereço para receber o cartão, tá certo? E vai abrir, então, todos os cartões, ó, modalidade todos os cartões. Então, quando abre assim para vocês, vocês têm à disposição para vocês, no caso aqui, Ourocard Visa Gold, Ourocard Visa Gold Extreme, Ourocard Mastercard Gold, Ourocard Visa Internacional, Ourocard Internacional Visa Universitário. Aí aparece para vocês, então, o Visa Infinity, Smiles Internacional Visa, Smiles Gold Visa, Smiles Platinum Visa, e aqui embaixo, os dois novos cartões do Banco do Brasil. cartão DOTS Platinum Visa e cartão DOTS Internacional Visa. Você vai clicar, então, no cartão DOTS Platinum Visa e continuar, tá? Tá? Então, eu quero agora melhorar meu score, então eu não quero mostrar que eu tenho interesse deste cartão aqui do Banco do Brasil, porque eles vão consultar o Boa Vista e eu não quero que consulte o Boa Vista nesse momento. Quando eu clicar aqui, vai avançar para uma próxima tela, tá? Informando se eu concordo com os termos do cartão, se eu vou receber o cartão na residência ou na agência do Banco do Brasil, no caso a minha do estilo, tá? Eu digito minha senha de seis números e pronto, o cartão vai chegar em casa. Só quero aqui mostrar para vocês que já está disponível, então, para os clientes do Banco do Brasil, este cartão com esta modalidade em parceria com o DOTS, tá? Na qual, quem adquirir este cartão, ou seja, todos estes cartões que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, vocês estão vendo que são vários que estão disponíveis, caso eu queira pedir todos, eu posso, tá? Mas eu não quero fazer isso. Então, se eu quiser pedir o cartão DOTS Platinum e eu quiser pedir todos estes cartões, eu posso pedir todos que eu quiser, tá? Por quê? Porque os cartões do Banco do Brasil, o limite é unificado. Ou seja, se eu pedir um DOTS Platinum e eu tenho um cartão do Banco do Brasil, o Infinity, ou o Orocard Platinum, ou o Petrobras, ou o Saraiva, ou o Orocard Fácil Visa, todos os limites deles são únicos, ou seja, unificado. Então, todos estes cartões aqui, se eu tivesse do Banco do Brasil, seriam todos os mesmos limites. Ou seja, se eu tiver aqui um limite de 5 mil reais e tiver mais quatro cartões do Banco do Brasil, eles compartilham com o mesmo limite. Você não terá limite a mais. Bem, gente, vocês viram então a simulação que já está disponível para quem é cliente do Banco do Brasil, já pode solicitar o cartão através desta modalidade, tá? Quem não é cliente, vá até então ao site DOTS, este que eu estou mostrando para vocês, e você vai escolher então qual dos dois cartões. Vamos supor que eu quero o cartão Platinum. Então, eu quero agora este cartão, e você terá que enviar então uma foto do RG ou CNH, foto do comprovando de renda, e foto do comprovando de residência, tá? Então, quem não é cliente, vai pedir estas informações que eu estou mostrando na tela do vídeo, tá certo? E você também pode solicitar este cartão pelo aplicativo do Banco do Brasil também, tá ok? Anuidade do Visa Internacional DOTS do Banco do Brasil, R$228,00 após o período de um ano grátis do cartão. Então, no segundo ano, você irá pagar então R$228,00 desta anuidade, tá certo? Anuidade do Visa Platinum Internacional DOTS do Banco do Brasil, R$468,00 no Platinum, após o período de carência de um ano grátis. No segundo ano, você irá pagar então R$468,00, tá certo? Achei a anuidade do Internacional muito salgada, pois existem cartões no mercado que você não paga nada, como no caso do próprio Banco do Brasil, o Petrobras, o Saraiva, o Ouro Cardifácio Internacional, ele é internacional e você não paga anuidade nenhuma. No caso do DOTS, após o segundo ano, você vai desembolsar R$228,00 no Internacional. No Platinum, existem cartões Platinum também, sem anuidade no mercado, e que você pode ficar livre da anuidade também com alguns gastos, né? E no caso, alguns cartões Platinum, sem anuidade, de fintechs, tá bom? E neste caso do DOTS, R$468,00, eu achei uma anuidade salgada também para um cartão Platinum DOTS, no caso, nós estamos falando do DOTS do Banco do Brasil. Portanto, pensem bem se realmente você necessita desse cartão, se você precisa ter esse cartão, se você usa muito os DOTS do programa DOTS, caso contrário, não peça esse cartão, porque o limite será unificado, ou seja, você não terá 2, 3, 4, 5 limites, como eu falei para vocês. Se você tem um cartão do Banco do Brasil, já basta, pois se você tiver 2, 3 cartões, os limites serão unificados em todos os cartões, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês, então, tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! Pereira Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!